Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Eu acho que nós vamos iniciar a criação de DRECO, olha aquele bacana aqui, logo a gente quer fazer a criação Além de ter hidrogênio tem DRECO também, então a gente abrindo esse caminho aqui por cima Já vai fazer com que esse hidrogênio venha para cá automaticamente, beleza? Mas antes de mais nada, não esquece de deixar aquele likezinho para fortalecer o canal E hoje não tem conversa não, vamos direto para o episódio Já está feita aqui a parte do... só faltam os tubinhos aqui Não vou fazer tubo aqui ainda, vou deixar... ah já encheu aquele ali Vou fazer um tubo de cada vez, tá? Para não... Sabe por que ele não está fazendo traje ainda? Por causa disso aqui, olha O cabo automatizado, se ele ficar plugado e não tiver nada para dar o sinal, ele fica dando um sinal de falso E aí acontece isso daí Então, para esse episódio aqui, vamos tentar... Opa, chegou alguém já logo de cara Se for um duplicante Olha, seis de construção, mas... ah não, tripofobia é sacanagem, né Maria? Caramba Seria Maria se ela não tivesse tripofobia Pecuar e pesquisar não importa, não... não foi dessa vez, Maria Vou rejeitar todos É... eu descobri o que está acontecendo, que estava subindo o estresse do... do Paulo Vamos aqui para a parte aqui do... das rotinas Ó... é... acho que foi o Bruno que me alertou que eu tinha colocado um a mais, realmente eu coloquei aqui, ó Um a mais de... são cinco... cinco horas, tá? De intervalo Para eles terem o bônus total da moral E aqui tem que ser o contrário É... são três para dormir E cinco para intervalo Primeiro dorme e depois faz o intervalo Por que isso? Porque... eu estou perdendo tempo de intervalo Até os duplicantes chegarem na base para fazer as suas atividades de intervalo Tá? Então... coloca primeiro a soneca e depois o intervalo Três soneca... e cinco intervalos Aí, deixa dessa maneira Dessa maneira você vai fazer com que quando o duplicante acorde E ele não precisa dormir as três horas, tá? O duplicante, se ele dormir duas horas, ele já recupera cem por cento Então essa primeira uma hora é só para ele chegar até a cama Olha lá, tá vendo? Chegou até a cama, vamos ver aqui, ó O Paulo mesmo, ó Olha a energia dele, ó Olha lá Ó, cem por cento e ainda faltava ainda... Ainda faltava mais de uma hora ainda para ele acordar Olha lá, recuperou E aí eles já estão dentro da base Eles vão ao banheiro rapidamente Depois, acho que tomam banho na sequência Ou vão comer Não, vão comer E aí depois tomam banho e depois vão se divertir E aí você faz com que a moral fique sempre elevada dessa forma Colocando para eles ter um intervalo logo depois do sono Que eles já vão estar dentro da base Não tem nada a ver Não tem bônus por estar antes ou depois A diferença é que se você dormir antes Você já vai estar perto dos locais do intervalo, entendeu? Se você colocar para eles depois do turno de trabalho e para o intervalo Eles vão perder uma hora, uma hora e meia para chegar até o intervalo E aí vão perder esse tempo, entendeu? Seria um bônus de moral Vamos ver agora como é que ficou Apertando a tecla V aqui agora Agora o Paulo está com 16, está vendo? 16, 16 O estresse dele está começando a baixar outra vez Aí era só ele que estava ficando estressado Os outros estão todos ok O Gabriel é um monstro na pesquisa Vamos ver aqui o que ele vai pesquisar agora Agora ele está livre, né? Vamos começar a pesquisar o que tem para pesquisar E por último a gente faz as pesquisas do observatório e tudo mais Está liberado já aqui para construir? Já Quem é meu melhor operador de maquinário? Vamos ver aqui Prioridades É o Daniel? É o Daniel O Daniel está como zelador Então vou fazer o seguinte O Daniel Ele vai... Eu estou com uma tonelada de metal refinado Mas eu acho que eu preciso de mais um pouco Eu vou colocar o Daniel como... Ele está quase pegando a maestria, né? Vamos deixar ele pegar logo a maestria Vamos colocar a prioridade de 8 aqui Porque aqui eu deixo 9 no operário e ele já faz os trajes E vamos atrás desses Drekos aqui Primeiramente vamos deletar essa maca Vamos fechar aqui com blocos adiabáticos Aqui eu já vou pôr uma escada Cancela aqui, cancela aqui Cancela aqui Escadinha Acho que até... Aqui, aí beleza Esses dois últimos blocos aqui eu vou cancelar Como é que é os trabalhos mesmo? Bom, por enquanto está ok O Paulo baixou para 15 de novo Mas agora ele tem o bônus da moral Depois de dormir, né? Então, beleza Vamos ver aqui Onde é que o Paulo está Ele está... Ele está durante o trabalho ainda Ele perdeu um pouquinho de moral Está durante o trabalho ainda Daí ele vai dormir E depois ele vai acordar Vai se divertir E está resolvido o problema do Paulo E aqui... Vamos acelerar aqui Para o hidrogênio já começasse Deixa eu atirar assim Escada Poder se movimentar aqui por cima Eu quero um espaço de dreco bem grande Igual eu fiz no outro episódio Na outra série Aí você fica preso, né? Então tá bom Será que você quer? Pronto Aí Você pediu isso aí Agora... Quem é? É o Jonas O Jonas não tem problema O Jonas está de boa Aí Resolvido Aí, boa Agora eu posso... Dar acelerada Eu quero pegar os drecos O mais rápido possível Enquanto isso Vai enchendo aqui A parte dos trajes E tudo mais Olha lá Está fabricando os trajes Entregar Beleza Entregar E entregar Já posso puxar mais um tubo? Já Como é que está a minha alga? Tem uma tonelada de alga Beleza Olha aqui Já tem o alga aqui no caminho Eu vou quebrar aqui Já vou ter uma pimenta coquinho Poderia já começar a preparar essa plantação de pimenta coquinho, né? Como é que está aqui? E aqui 34 graus Essa água aqui Acho que eu vou derramar essa água aqui Já Tenho desodorizadores aqui Essa porta eu não preciso mais Esse lavatório também eu posso trocar por uma pia Mas nem precisa de lavatório, para falar a verdade Nessa parte que já podia ter deletado ele faz tempo Só vamos Eu acho que eu vou colocar a plantação de pimenta aqui, ó Acho que eu vou pôr ela aqui Está pertinho do encanamento Acho que aqui talvez seja o melhor lugar Poderia criar um tanque de papo desse lado aqui, né? Tem bastante lugar para descer a água aqui Vamos continuar aqui com a parte dos 1, 2, 3 1, 2, 3 Aqui Vamos dar acelerada aqui no viveiro dos dreco E aqui eu posso Já pegar essa alga já Está vendo? Eu já vou começar a liberar esse hidrogênio já no lugar certo, ó Espera aí, deixa eu primeiro Fazer isso aqui, ó Aí eu estou sendo inteligente, agora sim Essa escada aqui, depois eu vou ter que tirar ela daqui Porque eu preciso construir uma beleza pet aqui, né? Uma estação de beleza pet e uma E uma tosqueadeira Ah, não estou conseguindo puxar a água, né? Tá, vamos deixar eles terminarem aqui o viveiro A água está começando a esquentar Porque está caindo muita coisa quente dentro dela Vamos plantar Vamos plantar Beleza Oxigênio, ok Não entregou o traje ainda Precisa de mais duplicantes, tá vendo? Eu estou acelerando, eu estou expandindo rápido a base Aí está faltando duplicantes Eu tenho comida de sobra Tenho energia de sobra Tenho 10 toneladas de carvão Esse cloro também não está me ajudando Vamos dar uma baixada nesse dióxido de carbono Acho que tem escada já aqui, né? Vamos ver até onde a base vai Vai até... Ó, tem mais alga aqui Pronto, alga não vai ser problema E é bom que já abaixa mais esse dióxido de carbono Caramba, eles colocaram os trajes não Ah, fica aí, vai Hum, tem que pegar essas plantas do frio, é verdade Vamos dar uma acelerada aqui, ó E... Aqui Deixa eu ver se eu quebrar aqui Ele desce aqui E aí consegue vir até aqui Deixa eu fazer tudo isso Mas faz pegar só a planta do frio Aí É... Sempre que você tiver oportunidade de pegar uma planta do frio, pegue, tá? Pegue porque elas são extremamente úteis em qualquer estilo de jogo Seja seu estilo de jogo um pouco mais lento Seja um pouco mais acelerado, tá? Seja retardado, que nem o meu Tá? A planta do frio sempre é útil Aí, ó Vamos ver como é que ficou agora Ah, agora o Paulo tá com 18 de moral, falei? Era só inverter o... O intervalo pela dormidinha E... O Gabrielzão, ó lá Estourando na moral, Gabriel E agora ele já vai ser engenheiro exotrage Já Porque... Ele não pode Ele não terminou aqui, né? Ele tá 70% Beleza, ele já tá no máximo já de cientista Agora ele já pode pesquisar já os... Agora as pesquisas dele vão ser ninja, né? Vamos ver quem chegou Gastrofobia e gastrônomo É impressionante É perfeito, hein, Camila Você tá... Muito bem Ela tem 4 de culinária É gastrônomo, mas tem gastrofobia Só faltou ela ter interesse em cozinhar Tá Ela tem 4 de atlético 3 de atlético 5 de pecuária 1 de manuseio Precisa de alguém com manuseio Tipo 5, tá? Ia ser bem legal Agora eu tô atrás de duplicantes Que tenham atlético Bons índices de atlético, né? E... E manuseio Roncador Coruja da noite E agora? Não Já tem o pecuarista bom já Camila vai dar conta Por enquanto ela vai dar conta É o que eu falei pra vocês, tá? A ideia é ter mais duplicantes Nessa série Mas são duplicantes bons, tá? Fica pegando qualquer porcaria Que vai aparecendo, não Cadê eles? Não vou construir o tubo aqui Pra dar oxigênio? Boa Puxamos os trajes já, né? Tá ok O pessoalzinho trabalha, hein? O pessoal não é fraco, não Faltou construir aqui Deixa eu mudar essa escada aqui de lugar Não, por enquanto essa escada tem que cair Olha lá, o hidrogênio já Tomando conta Temos pimenta pouquinho Já vamos Olha, tá vendo? Tem coisa na base Tá vendo? Carne Tá vendo? Tem carne que tá ficando no chão Então sempre bom conferir a geladeira E dar uma clicada aqui em tudo Aqui, ó Depois copiar as configurações Porque conforme os itens vão aparecendo É... Você vai armazenando cada vez mais Vamos começar 1, 2, 3, 4 Aqui, 4 Começar a isolar isso aqui Devagarzinho Alguém vai vindo aqui Vai construindo Aqui nós vamos colocar Absalito Até essa altura Por enquanto só isso Deixa dois abertos aqui Aí aqui do outro lado Vai ser Absalito Também A fumarola tem essa altura aqui Então aqui já pode ser a porta Assim E assim Aí aqui Ah, eu não pesquisei ainda O bloco de metal Eu vou colocar blocos de metal No lugar onde eu vou fazer O sistema de portas De escotilha, né? Pra... Pra pegar um pouco desse frio aqui E transferir pro gás Enquanto o gás é puxado pra cima Ele vai sendo resfriado Até a bomba aqui em cima Então aqui desse lado Vai ter uma escada Acho que tá pesquisando agora O bloco de metal, não é isso? É isso mesmo Resolvemos o probleminha Do polo de moral Olha lá Olha os Drekos já vindo Então vamos fazer o seguinte A escada que eu construí lá Vamos construir aqui Será que eles conseguem Chamar o Drekos Daqui? Eu acho que ele consegue Eu acho que ele Encare isso aqui Com uma sala só Vamos ver Aí construiu Agora eu delete isso aqui Tá frenético Tá frenético Mas tá legal Assim é bacana jogar Os duplicantes estão cumprindo o papel deles Agora eu vou deixar encher aqui de oxigênio Depois que encher esse eu construo o próximo tubo Olha lá Olha lá Certinho Boa Estação Estação de beleza Estação de tosa E faltou um ponto de soltura E faltou um ponto de soltura Ainda bem que eu não construí aqui Olha Tem até um Drek aqui Certinho Precisa só puxar um Cabinho aqui E eu preciso daquela planta do frio lá Pra começar a controlar a temperatura dos Drekos Lembra que eu comentei Que os Drekos eles esquentam muito o ambiente Já já vem alguém aqui pra quebrar isso aqui Já tá vindo Então você vai ficar lá até você terminar Você não vai voltar Vocês viram que eu travei aqui A volta Ninguém volta agora Então ele não tem como voltar Ele é obrigado a fazer tudo que eu deixei pra fazer lá Aí ó Mesmo que ele Ih, chegou o horário dele de dormir Ih, ele vai perder o turno de Ah, não tem problema Melhor que ele dá uma adiantada Já plantaram Ih, o Drekos vai ficar pra fora Vou ter que laçar ele Ó, já tem dois Drekos aqui Já tem... Tá começando Tá vendo? Tá trocando o oxigênio Tá indo pra lá E tá vindo pra cá o hidrogênio Dá pra abrir mais uma linha aqui Olha o tanto de ferro que tem aqui Agora que eu percebi Podia ter um ovo de Drekos plástico aqui, né? Hum, tem uma salinha aqui Nessa sala aqui eu não lembro o que que é Acho que tem dois armários nessa sala Tá Ele terminou lá Aqui, ó Tem que liberar pra ele, não vai ter jeito não Não vai morrer de fome Tá com bastante calorias ainda Vamos deixar ele terminar Às vezes você pode abusar um pouquinho Dos seus duplicantes, tá? Ah, eu não peguei pra... Eu coloquei aqui pra trazer semente da... Semente... Planta do fio Beleza, coloquei sim Peraí que ele não consegue ir lá Ai, ficou três de altura Tudo certo? Ah, acabou o oxigênio da... Vamos liberar aqui Olha o estresse como subiu E é bem o Paulo mesmo E vai lá, vai liberar o... A planta do frio Acabou o oxigênio mesmo Como é que tá a fome dele? Ai, não quebrou Beleza Deu tudo certo lá A princípio Tudo certo aqui Tudo certo aqui O ponto dele tá isso, isso O DRECO acabou entrando aqui O hidrogênio tá trocando o espaço aqui Vamos dar uma descidinha até aqui E colocar Aqui um desodorizador, ó Talvez tem uma planca aqui Então vamos pôr o desodorizador Na verdade eu poderia pôr ele aqui, né? Poderia pôr ele aqui Esse oxigênio vai vir pra cá Poluído Ele é mais leve do que o... O oxigênio respirável Eles não tão construindo esse bloco Estranho Aí já posso pôr mais um tubo Pegou a planta do frio? Pegou Não, não pegou Tudo ok Temperatura O bota-venta começando a esquentar Eu peguei mais duas plantas do frio Uma vai ter que vir pra cá Preciso aumentar a produção de oxigênio mesmo Mas não, ela não vai conseguir Ela já tá tosqueando ali Tá, vamos colocar aqui prioridade nova Pra ela já começar A chamar esses drecos Aumentar a quantidade de oxigênio aqui dentro Nem precisei laçar os drecos, né? Foi bom isso aqui Foi ótimo Ela tem oxigênio aqui Ela só não tá chegando Mas tem Pegaram a planta do frio? Ah, dessa vez pegaram Uma pegou Por enquanto Vaso Se eu posso construir quadros aqui no meio Vamos dar uma Uma amenizada nesse debuff De Dá uma amenizada E a planta do frio não tá deixando ela Pelo menos pra Tentar dar uma cancelada Nesse debuff aqui De Uma planta do frio aqui Como é que tá? Temperatura 26 graus E o hidrogênio tá entrando aqui a 28 Tá 41 aqui É, vamos ver Se caso começar a esquentar demais Aqui as hangarbras A gente põe um sistema de Pra resfriar Por enquanto Vamos pôr as plantas do frio aqui no No geradores mesmo Chegou mais um Ó, acabou a água Tá vendo? Parou a pesquisa Porque acabou a água Trator, meu amigo Você é bacana Gostei de você 6 de atlético 5 de construção Você é roncador Mas quem liga, né? Agora temos espaço aí Camas vazias Vai ser o trator E o trator Quem ele vai ser? Vamos colocar o Bruno O Bruno Ferreira Que ele deu o toque aí Do Do Que tava errado O meu horário lá Eu tinha colocado 6 horas de descanso O Bruno ganhou um lugar Na base aí É, ronca, né? Mas fazer o que, né? Bruno É, e seja bem-vindo, Brunão Imprimindo Você já vai entrar Já A Ana Beatriz já pode ser Aqui O Bruno Vai entrar como Alciboi Ok Aqui Todo mundo ok Certo O Yuri já É um cozinheiro profissional E o Daniel Já pode ser Encanador E agora, Yuri? Você já dominou A arte da cozinha Alciboi, né? Beleza Tá indo tudo Ok Precisamos de água Quer dizer Não precisamos de água Precisamos Voltuir a bomba aqui, né? Eu não consigo entrar aqui Por causa da pressão da água Vou abrir aqui Pra diminuir essa pressão Talvez vai dar certo E aí Eu já acelero Isto aqui Aí Vamos ver se vai Vamos pegar a hipotermia, né? Por favor Ih, entrou um bolho ali Esses bolhos também são folgados, né? Acho que tá dando certo O horário de trabalho Deixa eu ver O Bruno que entrou agora Aqui eu tenho 2, 4, 6 Vamos colocar o Bruno Como o pássaro da manhã Ele tá Estaria no horário de trabalho Agora Vamos deixar ele entrar No horário de... Não, vamos deixar ele Peraí Já já a gente vê isso Vou deixar como tá Por enquanto Aí, tá vendo? Liberei pressão aqui da água E aí vai liberando espaço Pra eu construir aqui Tá escovando os Dracons Temos 10 duplicantes Mas o equivalente é 11 Porque tem um que é aspirador Tá dando certo aí, ó Melhorou Agora é menos 86 É Tem que dar pelo menos Uma quebrada nesse debuff Porque é nervoso Morreu Bolha morreu Vai saber Porque O Draco fugiu Laçar Eu não entendi Por que que eles não Construíram isso aqui ainda Vou cancelar Vou colocar a prioridade alta aqui E já pôr o ponto de soltura Aqui Laçar esse outro aqui também Temos 4 Dracons já Esse aqui eu não preciso mais laçar Porque ele ficou do lado de dentro Esse aqui Vamos pôr prioridade 9 no laço Senão vai ficar tudo zoado isso aqui E colocar a prioridade também Da tosquiadeira Temos oxigênio em todos os trajes Aqui Faltou isso aqui, né Aí Opa, a plantinha do frio chegou ali Aí, beleza Resolvido o problema do Da expansão do calor aqui Vamos laçar Vamos laçar esses Dracons aqui Primeiro Criaturas Draco e Dracinho 9 Esse aqui Eu vou laçar de qualquer maneira Assim que ela tiver a oportunidade Ela vai lá e laça E esse aqui também Quando der ela, laça Esqueci de desativar a colheita aqui Nunca esqueçam de desativar a colheita Da onde criam-se os Dracons Eu vou criar Mucura de pedra, tá Eu não vou fazer Mucura anciã Porque a Mucura anciã Ela constrói muita terra E a terra é muito importante A bomba tá criada Tá construída aqui É só eles fazerem isso aqui Pra continuar as pesquisas Chegamos aí Meia hora de episódio E nada aconteceu Vamos Eu vou fazer o seguinte É Eu vou fazer um corte aqui E vou deixar eles executarem As tarefas que eles estão pra executar E vou Liberar aqui O espaço da água Aqui Porque isso aqui vai demorar um pouco Pra eles fazerem Então eu já vou fazer isso aqui Pra depois a gente fazer aqui A parte do Fazer junto aqui A parte do Da fumarola de gás natural Eu quero liberar ela Eu quero começar a armazenar Esse gás natural Então Daqui a pouco eu volto Vou só liberar Esse espaço aqui embaixo Beleza Estamos retornando Tive que fazer algumas alterações Aqui durante o processo Tá Construir aqui um Uma célula eletrolítica Provisória Aqui Só pra não faltar oxigênio Aqui Porque senão Ela não tava conseguindo Domesticar os DRECO Aí eu já até desliguei Ela já tá até desligada Serviu pra encher de oxigênio Aqui Deu um pouco mais de hidrogênio Eu tive que fechar aqui em cima Já Depois eu ponho uma bomba Aqui pra retirar esse hidrogênio Daqui rapidinho O que mais que eu fiz Nesse meio tempo Construir essa escada aqui Abri um caminho por aqui Pra poder ter acesso a essa parte Tem um ovo de DRECO ali Talvez eu vá buscar ele Ou não Vou esperar ele nascer Tem dois ovos de DRECO Na verdade Não preciso de incubadeira Tá vendo Já tem seis ocioso Agora Vamos fazer essa parte aqui Eu já deixei meio que Construído aqui Já deixei Faltou essa parte aqui De cima É O que que eu vou fazer Primeiramente Vou Puxar um tubo aqui Já pra Puxar o tubo adiabático Aquecimento lento Deixar aqui pro lado de fora Já o tubo E o fio Eu já tenho O Voframito Já Aí deixar assim Pro lado de fora É Já deixei construídas as portas Dessa parte aqui Eles vão construir Essa parte aqui de trás E aí depois Eu abro aqui Mas antes de abrir Vamos fazer aqui Nosso sisteminha de portas Eu quero que as portas Abram de baixo De baixo pra cima Tá Então eu Começo colocando A porta A porta buffer Com a sua Entrada virado Pra A primeira porta Aí depois Outra buffer Todas com a entrada Virada pras portas Já deixei aqui O cabo automatizado Já construído Beleza Aí aqui Porta não Desculpa Porta filtro Virado ao contrário Duas portas filtro E agora Eu tô fazendo assim A última porta Eu coloco a porta não Aqui na frente Assim Desse jeito Aí eu ligo Aqui no último cabo Aqui Aí fica assim Quando essa aqui Abrir Ela vai mandar um sinal Ixi Peraí que eu fiz besteira Essas duas portas filtro Estão erradas Elas tem que estar Invertidas Elas tem que estar Pra esse lado Aqui Assim Aí Aí aqui vai A saída da buffer Entra no filtro Saída do filtro Entra no buffer Saída do buffer Entra no filtro Saída do filtro Entra no buffer E aqui a saída do buffer Entra na porta não Que vai Vir pra cá E aqui eu vou colocar Provavelmente Um controle Nisso aqui Eu vou colocar uma porta end Aqui Dessa forma Pode ser dessa forma É Pode ser dessa forma Aí a saída da porta não Vai na porta end Na entrada da porta Numa das entradas Da porta end E a saída da porta end Vem aqui na 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 primeira porta Na porta que eu quero Que inicie o ciclo E aí pra gente Controlar isso Eu coloco um temporizador Pode ser aqui Ou aqui Vou colocar aqui Temporizador aqui Pra eu poder Controlar essas portas E pronto O sistema Tá Tá feito É Eu vou puxar um temporizador Também pra essa bomba Pra eu poder Controlar ela Vamos puxar esse temporizador Aqui pra fora Aí Vou ter o controle Dessa Dessa bomba Vou deixar Dar uma acumulada De gás natural Antes de liberar O sistema Tá vendo Já começou A abertura das portas Aqui eu já posso Fechar O absalito Claro Poderia até Colocar pra essa bomba Colocar Mais espaço Aqui dentro E colocar um sensor Nessa bomba Na verdade Vamos fazer isso Vou tirar Isso aqui E esse cabo Aqui também De automação Vou tirar Vou puxar Vou puxar o cabo Pra cima E vou pôr um sensor De pressão Aqui Pra ela ser automática Aí Tô com Três toneladas Quase Três toneladas E meia De Metal refinado E durante esse tempo Ele ficou refinando Lá A amálgama de ouro Tô com uma quantidade Bem menor de água Do que do save Anterior Naquele save A gente tinha Bem mais água Vamos pegar Essa alga Aqui também Assim que possível Vou pegar assim Por enquanto Depois eu libero Esse hidrogênio Pra cá Liberar esse hidrogênio Pro lado de cá Aí E aqui Eu posso Retirar Assim Pegar essa alga Aí Vamos ver como é que tá lá Tudo certo Vamos desabilitar Aqui Esse sistema Por enquanto Não precisa ligar Na eletricidade Só a bomba Precisa estar ligada É claro Preciso abrir aqui E Fechar Aqui em cima Isolar Esse sistema De vez Aê Como é que tá as profissões Nesse meio tempo O Yuri E o Bruno Vieram pra mensageiro O João Acabou de pegar O Gabriel Acabei de mandar ele Pra Engenheiro de exotragem Mas ele tá com 13 de moral Não sei porquê Depois vou dar uma olhada Aqui tá tudo certo O João Já pode ser agricultor experiente Mas nem precisa Nem vai precisar Pelo menos no momento não Então o João Como sempre Se não tem o que fazer É office boy E o Jonas Também Foi agora pra ser Mineiro Experiente Camila e o Daniel Estão como encanador E está tudo Ok Por enquanto Aqui eu consigo Quebrar tudo Beleza Só esperar eles Construirem essa parte De trás Pra eu poder Liberar o O gás natural Ah caramba Aqui não Tem 4 3 ocioso Todos os drecos Estão aqui dentro Estão aqui dentro Agora todos os drecos Beleza Tudo certo Deixa eu ligar aqui O sistema Pra ver se aquela areia Cai Caiu Beleza Só que eles Construem isso aqui Rápido Deixa eu ver Pra onde eu vou mandar Esse primeiro É Nem tem eletricidade Aqui ainda Que é mais pra armazenar Mesmo Por enquanto Vamos ver Vamos começar Com o meu projeto Aqui Nessa área aqui De geração De hidrogênio E oxigênio Provavelmente vai ser Aqui Então vamos Quebrar Essa primeira Piada aqui É com 3 Pode ser Arenito Mesmo Até aqui Acho que tá bom Deixa eu ver Poderia passar Um pouco mais É É por enquanto Acho que eu vou gerar Aqui embaixo E eu vou puxar Pra cima Com o sistema De portas Esse hidrogênio Vou pressurizar Ele nessa parte De cima Então aqui Eu vou deixar Com 4 É o mesmo Peraí Aqui Aí Aí assim Construindo aqui Boa O sistema imune Do Do Marcos Foi pro saco Quando tava lá Tá vendo agora Tá em 10% Mas chegou a menos 50% O sistema imune dele Ele entrou aqui Ele tava escavando Por aqui Por trás Ele entrou Por baixo Aqui na Na Onde tava Escavando o limo E ficou Aquele limo Concentrado Aquele oxigênio Poluído Concentrado Ele ficou Um tempão Escavando Aqui Inalou Muito Germo Aí Acho que Eu já posso Até puxar Esse Esse hidrogênio Pra cá Bomba de gás Aqui Tubinho Pra cá Uma saída De gás E Energia Aí Até quantos watts Tem aqui Nesse cabo Mil Seis Ah Mas mal Chega A 200 W Terminaram Lá Terminando Temperatura Espalhou O frio Aqui Espalhou Porque não tem Absalito Nessa parte Do meio Aqui E aí Todo esse frio Aqui Tá Se espalhando Pra Pra Essa parte Aqui Em volta E depois Que eu Finalizar Aqui Provavelmente Eu vou Descer Por aqui Pra ir Atrás Desse carvão Aqui Podia Já Até Deixar Encomendada Já Essa escada Mas não De Arenito Já Pode Ser Granito Eu Tenho Bastante Granito Ali Da Área Fria Aí Vamos Descer Aqui Boa É bom Que eu já Dou mais Uma Explorada Também Tem Pimenta Coquinha Aqui Pra Pegar Já É bom Que vai Lá Pra Cafeteira Ó O Estresse Subiu Bastante É por Caso Do Gabriel Ele Não Tá Conseguindo Chegar Nos 20 De Moral Por Que Ele Tá Prontando Ele Não Tá Pesquisando Pra Começar Dei Mole Com O Gabriel Se A Tivesse Pesquisando A Moral Dele Tava Alta Chegou Mais Um Duplicante Vamos Ver Cinco De Pecuária Narcoléptico Resistente A Germes Eu Vou Precisar De Mais Alguém Pra Cuidar Dos Bichos Ela Não Vai Dar Conta Sozinha Não A Camila Vai Ser Muita Coisa Se Ela Tivesse Pelo Menos Um Pouquinho De Agilidade Deixa Eu Ver Não Vou Pegar Narcoléptica Vai Dormir No Meio Do Tratamento Dos Bichos E Os Outros Também Não Tem Nada De Interessante Aí Puxando Já O Deia Ter Automatizado Isso Aqui Não Tem Problema Porque Quando Chegar No Oxigênio Ele Puxa O Oxigênio Para Cá E O Oxigênio Desce Tira Todo Esse Hidrogênio Daqui Tá Crescendo As Escamas Beleza Já Tá Domesticado Quantos Porcento Para Direto Plástico 11% E Esse 11% Esse Deve ser Mais Ele Tá Mais Tempo Aqui 15% E Esse 16% Tá Tá Puxando O Importante É Tirar O Hidrogênio Daqui E Mandar Pra Cá Tá Dando Certo Opa Acabou A Energia Como Assim A Carga Da Bateria De 10% Tá Pouco Vou Aumentar Pra 15% Carvão Temos 8 Toneladas Alga 6 Toneladas Tem Que Sempre Prestar Atenção No Carvão E Na Alga No Early Game Até Você Começar A Construir Aqui E Eu Posso Liberar E Já Posso Mandar O Gabriel Vim Dar Uma Olhada Aqui Nessa Fala Nesse Aquela Outra Que Eu Mandei Escavar Aqui Em Cima Que Que É Ah Uma Morola De Droga Ué Você É Nervosa Hein Caramba 232 Gramas De Hidrogênio Essa Aqui É Maior Que Eu Já Vi Expelindo Hidrogênio Nossa Isso Aqui A Gente Consegue Manter Todos os Termonulificadores Do Mapa Só Com Essa Fumarola Aqui Gostei Dessa Aqui Eu Gostei Opa Tem Mais Um Aqui E Também O Jogo Tá De Sacanagem Comigo Como Eu Vou Ir Atrás Daquela Tem Que Fazer Isso Aqui Já É Outro Ambiente Frio Dá Uma Olhada Não Vou Abrir Essa Fumarola De Hidrogênio Agora Se Eu Fosse Abrir Ela Eu Abriria Para o Lá Então Vamos Fazer O Seguinte Eu Vou Abrir Ela Assim Só Que Vou Pegar Esse Carvão E Aqui Já Vamos Fechar Com Absalito Vou Abrir Ela Assim Para Começar A Acumular Esse Hidrogênio E A Gente Entra Por Baixo Nela Faz Uma Porta Aqui E Entra Por Baixo É Isso Mesmo Aí Aqui Eu Vou Deixar Já Tem Hidrogênio Aqui Também Vamos Aproveitar Toda Essa Área De Absalito Aproveitar Tudo Isso Aqui Que O Jogo Tá Me Fornecendo Aí Beleza Até Descobrir O Que Temos Aqui É Um Vulcão É Um Vulcão Eu Preciso De Um Vulcão Urgente E A Chance De Ser Um Vulcão De Metal É Bem Mais Alta Do Que Ser Um Vulcão De Lava Nasceu Um Dreck Aqui Vamos Laçar Ele Aí Mandei Pra Lá Todo Aquele Hidrogênio A Bomba Continua Puxando Quando Chegar No Oxigênio E Acabar O Hidrogênio Eu Destruo Essa Bomba Ou Só Destruo Aqui A Sai O Tubo De Gás Eu Queria Que 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 Brasse Aqui Né Vou Começar Toda Minha Preparação Aqui Pra Pra Área De Hidrogênio E Oxigênio Que Vai Ser Nessa Área Aqui Vai Ser Nessa Área Tudo Certo Quero que Eles Acelerem Isso Vai Mete Bronca Opa Planta Do Frio Por Favor Seja Um Vulcão De Metal Seja Um Vulcão De Metal Por Favor Só Pra Compensar Esse Lixo Dessa Fumarola De Vapor Com 90 Gramos Por Segundo Apesar Que Essa De Hidrogênio Já Compensou Né Essa De Hidrogênio Foi Por Enquanto É A Sacada Do Do Episódio E É Bom Também Pra Vocês Verem Eu Jogando Sem O Geyser De Lama Fria Né Porque O Geyser De Lama Fria É Muito Roubado Tá Geyser De Lama Fria Na Minha Opinião É O Mais Roubado De Todos No Jogo Atualmente Provavelmente Eles Vão Nerfar Ele Putz Menos Dez É Muita Coisa Muita Coisa Mesmo Ué Tá Indo Ele Vai Que Vai Né Não Tá Nem Aí Ó Vamos Fechar Mais Ou Menos Nessa Altura Aqui Esse Hidrogênio Desse Hidrogênio Aqui Aí E Aqui Vai Ser Nessa Altura Aqui E Aqui Dentro Eu Coloco Uma Planta Do Frio Ela Vai Dar Conta Provavelmente Provavelmente Ela Vai Dar Conta De Gelar Esse Hidrogênio Tranquila Planta Do Frio Também É Bem Roubadinha Tá Bem Roubadinha Ó Posso Já Destruir Isso Aqui Ó Esperar O Hidrogênio Acumular De Novo Aqui Aí Eu Coloco De Novo A Saídinha Acho Agora As Porcentagens Estão Subindo 15% Já Já Vai Aparecer Draco Plástico Não Tem Jeito Ninguém Vai Vim Aqui Estão Dando Prioridade Pra Cá Eu Não Quero Abrir Esse Vulcão Por Aqui Eu Queria Abrir Por Esse Outro Lado Seria Mais Inteligente Se For Um Vulcão Eu Posso Usar Essa Água Aqui Pra Pingar Pra Dentro Verdade Vamos Abrir Aqui Mesmo Bloco De Absalito Fechamos Aqui Preciso Fechar Realmente Não Preciso Fechar Vai Derreter Todo Esse Ambiente Aqui É Pequeno Esse Ambiente Aqui Ele Não Vai Servir Pra Muita Coisa Continuar Passando Aqui Pra Ver Até Onde Vai Aqui A Gente Pega Essa Plantinha Do Frio E Vê O Que Tem Aqui Também Coisa Escondida Em Ambiente De Gelado É Normalmente Também Às Vezes Além De Ser Semente Do Trigo Das Neves É Planta Do Frio Também Semente De Planta Do Frio É Vai Pingar Coisa Lá De Cima Gelada Vai Resfriar Essa Água É Verdade Vamos Fazer Isso É O Que Eu Falei Pra Vocês A Respeito Dos Meios De Fortuna Esses Esses São Meios De Fortuna Eu Tenho Ambiente Frio Próximo a Um Vulcão Apesar Que pode ser De lava Se for De magma Eu Estou Me Lascando Aqui Já Vamos Esperar Pra Ver Mas É Um Vulcão Acabou a pesquisa Energia Renovável Abaixou Um Pouquinho O Estresse Do Gabriel Ah Tá Agora Ele Conseguiu 21 De Moral Quem Não Tá Conseguindo É O Jonas Atualmente Tá Com 15 Mas Tá Tá Caindo A Moral De Todo Mundo Tá Subindo Só O Jonas Por Enquanto E A Camila Já Já Vai Pra Fazendeira Experiente Vou Liberar Esse Oxigênio Poluído Pra Eles Respirarem Liberar Não Tem Germs Mesmo E Aqui Eu Monto Um Tanquezinho Pra Resfriar Vai Pingar Material Frio Lá De Cima Então Vai Resfriar Tudo Isso Aqui Vai Fazer Um Tanquinho Mesmo De Pequeno Tanque De Resfriamento Eu Tô Contando Tô Com A Certeza De Que Isso Aqui É É Vulcão De Metal Eu Ia Colocar Bloco Adiabático Mas Vamos Esperar Para Ver O Que Tem Aqui Abriram Lá Esqueci De Ligar O Sistema E Beleza E Aqui Bloco De Absalito 9 Sempre Nas Descidas Encontra O Lírio Miagroso Ou Pimenta Coquinho Para Atrapalhar Opa Portinho Aqui Opa Que 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 Nós Temos Aqui É Um Vulcão 3x3 E Agora Outro Vulcão Putz Dois Vulcão De Metal Ia Ser Show Como É Que Tá Aqui Liberou Oxigênio Poluído Para Eles Respirarem Aqui Passou Pelo Abissalito Passou Beleza Mas Aquele Vulcão Tá Bem Longe Tá Bem Fora De Mão Esse Daqui Já Tá Dentro Já Do Da Parte Do Petróleo Portinho Aqui Será Que É Um Vacilador Vou Deixar Deixar Para O Scaneamento E O Frio Aqui Em Volta Então Não Importa A Temperatura Que Saia Daqui Que No Gás Natural É 150 Graus Sempre Sobrou Sobrou Um Pouco De Gás Natural Aqui Ele Vai Ficar Abaixo Do Oxigênio Criação De DRECO Tá 100% Acho Que Ela Já Pode Ser Fazendeira Camila Lopes Chegou Alguém Vamos Ver Construção Criatividade Nenhum Deles É Atlético Esse Daqui Nenhum Tem Escavação Nenhum Tem Manuseio Nada Nada Só Tranqueira Rejeitar Todos Eu Acho Que Estamos Chegando Ao Final Do Episódio Isolamos A Fumarola De Gás Natural Né Eu Já Poderia Inclusive Começar A Puxar Esse Gás Natural Pra Começar A Desonerar Meu Gerador De Carvão Seria Interessantíssimo Eu Colocaria Gás Natural Aqui E Aqui Embaixo Já Do Ladinho Aqui Do Onde Eu Vou Produzir Hidrogênio Eu Colocaria Aqui Os A O Gerador Hidrogênio Me Parece Viável Eu Quero Descer A Estação De Energia Assim Quero Descer Ela Pra Quando Eu Colocar Aqui Embaixo Outro Ambiente Frio Aqui Caramba E Esse Aqui Tá Bem Perto Do É Tá Bem Pertinho Do Petróleo Quantos Quilos Eu Já Tenho Aqui 37 Quilos Já De Gás Natural E Subindo Beleza Eu Podia Já Desonerar O Carvão Se Eu Colocar Já Estações Aqui Mesmo Que Seja Pouco Gás Natural Que Venha De Lá Falando Isso O Gás Natural Tá Passando Se Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Fazer No Próximo Episódio Esse Episódio Aqui A Gente Já Lá O Vulcão Peraí Vamos Descobrir O Que É Primeiro Se Acelerar Se Agradeceria Aqui Jonas Porque Não sei se você percebeu Mas aqui Nós Temos Uma Prioridade Nove Aqui Ele Tá Com Prioridade Para Construir Aqui Jonas Aqui Jonas Beleza Bocão De Pobre Continuar Aqui Com O Projeto Já Tá Pingando Água Gelada Ali Embaixo Vamos Fechar Aqui Com A Pissalito Sai Daí Para Não Pegar Insulação Por Enquanto Ele Vai Entrar E Erupção Mas Não Vai Derreter Não Vai Sair Derretido Porque Aqui Tá Muito Frio Ele Vai Só Trocar Temperatura Com Ambiente Para Eu Fazer Ele Pingar Lá Embaixo Eu Preciso Isolar Ele Da Maneira Que Eu Fiz Lá No Vídeo Lá Preciso Fazer Absalito Aqui E Aqui Ó Só Eles Terminarem Aqui Que Eu Vou Fazer Isso Eu Quero Que Pingue Lá Embaixo Quero Que Caia Nessa Água Aqui Então Eu Tenho Que Tirar Isso Aqui Ah Não Preciso Tirar Aqui Vai Passar Direto Isso Aqui Não Pega Lique Já Vamos Preparar Já As Magma Ó Aqui Escada Absalito Vamos Deixar De Absalito Aqui Pelo Menos Esta Área Aqui Vou Ficar De Absalito Aqui E Aqui A Gente Começa A Fechar Com Bloco De Absalito Eu Preciso Retirar Esse Material Daqui Que Senão Ele Vai Cadê Amazenador Compacto Ó Tem Que Preparar Rápido Podia Fazer Uma Análise Mas Se Eu Mandar Ele Pra Cá E Vacilar Pode Ser Que Ele Entre E E Vai Detonar O Gabriel Aí Constrói Aqui O Resto A Gente Se Vira E Aquele Material Que Tá Caindo Lá De Cima Já Deu Uma Geladinha Na Água Embaixo Bom Já Temos O Metal Refinado Garantidíssimo Já Pra Fazer as Citações De Energia De Bom Ótimo Já Garantimos Achamos Mais Um Vulcão Lá Embaixo Mas Também Se A De Lama Fria Seria Sacanagem Seria Sacanagem Quanto 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 É Quanto Quilos Estamos Encaminhando Para o Final Do Episódio Tá Vendo A Exploração Eu sempre Falo É Imprescindível Explorem Mesmo Não Tenho Medo De Fazer Exploração Porque O Resultado É Esse Que Vocês Estão Vendo Agora Eu preciso Que Ele Volte A Construir Como Prioridade Vai Entrar Erupção Ele Libera 9.3 Quilos Durante 47 Segundos Tá Resfriando Rapidinho E o Metal Refinado Aqui Cobre Só Vai Subindo Tá Lá 428 Quilos Tá Daí Que Só Se Queimar Se Queimou Né Tirar Esse Material Daqui Podia Já Fazer O Armazenador Aqui Embaixo Na Verdade Já Dentro Da Da Água Eita Agora Que Eu Vi Tem Mais Um Aqui Caramba Uma Fumorola De Hidrogênio Um Vulcão Eita É Um Geyser Caramba Pessoas Ficam Um Geyser De Lama Fria Do Lado De Um Vulcão Aí Vocês Vão Falar Que Eu Estou De Marmelada Abri Aqui Agora Fiquei Curioso Abri Aqui Agora Fiquei Muito Curioso Inclusive Eu Vou Aqui Coletar Somente Tudo 9 E Aí Eu Ponho Tecla K Aqui Para Coletar 9 Também E tiro Isso Aqui Rapidamente Daqui Eu Já Estou Tranquilo Já Da Fumarola De Gás Natural Ela Já Vai Ficar Armazenando Não Tem Problema Depois Eu Descubro O Tempo Ativo Dela Na Verdade Eu Nem Preciso Saber O Tempo Que Ela Fica Ativa O Importante É Que Ela Está Soltando Bastante Gás Natural Nem Preciso Saber Qual É O Tempo Dela De Atividade Para Falar Verdade Aí Os Grecos Já Estão Aqui De Boa Como É Que Está Esse Acabou De Chegar 2% Este Aqui Está 23% Mas Está Soturno Por Que Depois Eu Desculpo E Geja De Água Ok Beleza Isso Praticamente Resolveu O Nosso Problema De Água No Jogo Pena Que Ele Só Solta 7 Kilos Por Segundo A Temperatura Não Importa Tá O Importante É Ser Água É Muito Bom Isso Ele Solta 7 Kilos Durante 274 Segundos E Aí No Próximo Episódio A A Continha E Já Faz Um Reservatório Para Ele E É Isso Aí Caramba Esse Episódio Foi Embaçado Eu Nunca Encontrei Três Três Estruturas Tão Pertas Uma Da Outra Será que Tem mais Um Aqui Perto Para Fechar A Conta Não Não Tem Bom Deu Para Evoluir Bastante A Base Tá Pingando Alguma Coisa Lá De Cima Ah Tá Não Tem Problema Aqui Embaixo Pode Pingar Qualquer Coisa Vamos Ver Se Chegou Mais Alguém Interessante Parou A Pesquisa As Pesquisas As Primeiras Pesquisas Já Foram Todas Feitas Já Vamos Agora Para Liberar O Negócio Lá Do Cadete Para Treinar O Cadete E O Telescópio E Aí Depois Disso As Pesquisas Só Se Tiver Telescópio Na Verdade Eu Posso Clicar Aqui Ele Já Faz Todas Essas Primeiras Aqui Depois Só Preciso Do Telescópio É Verdade Vamos Ver Quem Chegou Para A Gente Finalizar O Episódio Vai Ser Um Ótimo Duplicante E E Tripofobia Ligeirinho Aluno Aplicado Seis De Atlético Mas É Não Construtivo Que Sacanagem Ladriel Não Não Construtivo Não Rola Se ele Fosse Não Construtivo Mas Tivesse Bons Estatos De Escavação Eu Pegaria Pelo Seis De Atlético Mas Ele É Bem Fraquinho Beleza É Isso Aí Já Garantimos Água E Metal Refinado Nesse Episódio Foi Muito Produtivo Escaudando Meu filho Não Faz Isso Não Bom Eles Vão Continuar Vindo Aqui Mas Daqui Ele Consegue Pegar Eu Preciso Tirar Esse Material Daqui Para Quando Entrar Em Erupção O Vulcão É Ele Armazenar Aqui Todo O calor Rapidamente Armazenar O calor E Depois Começar a pingar Lá embaixo Já na água Para Para Resfriar Igual No Vídeo Lá Dos Vulcões Lá Ainda bem Que eu Fiz O Vídeo Dos Vulcões Agora Não Preciso Mais Explicar Tanto Assim Isso Aqui Que Eu Estou Fazendo E é Isso Aí No próximo Episódio A gente Então Faz O Reservatório Dessa Água Quente Aqui Já Começa A Lidar Com Ela Beleza E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo Próximo 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 Próximo